Sportime, tudo para recriação, hobby e esporte. Bola, pôquer, futebol e rio. 149,29 a vista. Entregamos para todo o Brasil. Sportime, aqui você encontra o que quer. WhatsApp 18 3199 4000. Bola, pôquer. No jogo 2, Inter e Fortaleza. O Inter é um razoável mandante contra um Fortaleza, um medíocre visitante. Na média, cara de empate, cara de empate. Mas eu abro o meu primeiro duplo e vou de Inter e empate. No jogo 3, Ituano e Criciúma. Nos últimos cinco confrontos, só deu Criciúma. Só deu Crisci. Eu vou de Crisci, coluna 2, no jogo 3. No jogo 4, Cuiabá e Palmeiras. O Cuiabá assusta, né? Susta, mas não Palmeiras. Não, Palmeiras. O Periquito aqui vai dar uma bicada nesse Cuiabá e vai vencer coluna 2 no jogo 4. No jogo 5, São José e Amazonas. O Zequinha está invicto nas últimas cinco partidas. O São José, hein? Não perde. Ganha ou empate. Contra o Amazonas, totalmente. Xoxo e desconhecido aqui para a maioria dos lotequeiros. Eu vou com o líder e sigo o São José, o Zequinha. Coluna 1, no jogo 5. Jogo 6, Cruzeiro e Timão. Dois times que precisam se recuperar. Mas a recuperação do Corinthians se torna mais urgente. Eu vou nele, coluna 2, no jogo 6. No jogo 7, Vasco, Coleta e Galo. O Vasco teve a torcida recepcionando lá. O atleta estrangeiro que veio como reforço. A torcida do Vasco é uma torcida grande e aguerrida. Não é? E eu gosto muito do Vasco. Espero que esse atleta, esse novo jogador, traga alegrias para essa torcida. Eu vou de Vasco, Coleta, aqui contra o Galo, seco. Eu vou de coluna 1, no jogo 7. Jogo 8, Bahia e Braga. Em casa, nos últimos cinco jogos, só perdeu para o Grêmio, o Bahia, hein? O Bahia só perdeu para o Grêmio. Note bem isso. Contra um Bragantino que fora de casa não é lá grande coisa. Eu vou de Bahia, coluna 1, no jogo 8. Jogo 9, Coxa e Mengo. Sem discussão aqui, é Flamengo, coluna 2, no jogo 9. Jogo 10, Santos e Grêmio. Olha, em casa, só perdeu para o Flamengo, o Santos. Falam mal do Santos, mas lá na Vila Belmiro ele ainda continua sendo o reizinho. Aqui, com cara de empate esse jogo, hein? Portalupe vai levar mais um tropeço nas costas. Aqui é empate seco. Batata freguesa, purê para o Nenê. É joguinho quase mamão com açúcar. No jogo 11, CSA e Remo. O CSA é um pouco melhor, mas é um jogo totalmente indefinido. O ideal seria triplar. Na falta de triplos, eu vou de duplo aberto. Jogo 12, Manaus e Floresta. Jogaram só três vezes, hein? Confronto de três vezes desses times. Teve um empate e duas vitórias do Manaus. Floresta não é páreo para o Manaus, não. Aqui eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Ceará e Ponte Preta. Onde tem Ponte Preta, tem confusão. Onde tem Ponte Preta, pode cair todo mundo lá da ponte, não é? E normalmente é isso que acontece. Ponte Preta causa rebuliço por onde vai. Ou dentro ou fora, confusão na certa. Aqui eu vou confiar no vovô, hein? Confiar no vovô, mas fique atento a esse jogo 13. Podemos ter uma surpresa aí favorável à ponte. Porque ela gosta de aprontar, isso é normal dela, não é? Coluna 1 do jogo 13, Zeando. Esse Pica das Galáxias valendo 3 bilhões e 200, um bom dinheirinho. Dá para trocar o pneu da minha Lamborghini. Ainda sobra troco, não é? Jogo 14, Volta Redonda e Figueirense. Olha, em Víquina em Caso, Volta Redonda, hein? Nas últimas cinco partidas, sem conhecer a derrota. Aqui eu abro meu último duplo com medo do Figueira. Figueira já aprontou, pode voltar a aprontar. Então eu vou de empate e coluna 1, Voltaço. É isso aí, mas nunca se esqueça que só ganha quem aposta, só vence quem insiste. Não dê mais um passo que eu corto a corda. Loteca Net e a sua modalidade de apostas esportivas. São 10 jogos de futebol. Acerte o vencedor ou se vai dar empate. Quem obter o maior número de pontos, ganha o bolão. Acesse lotecanet.com. Clique em apostar. Dê os seus 10 palpites. Preencha os dados com o seu nome e telefone. Clique em confirmar a aposta. Envie para o administrador. Agora é só aguardar que o Loteca Net entrará em contato para você realizar o pagamento da sua aposta. Na medida que os jogos forem terminando, o site divulga a pontuação de todos os participantes. É só clicar em ranking. E ao dizer que é um inscrito do Palpite Feliz, você ganha sua primeira aposta inteiramente de graça. Isso mesmo. Diga que é do Palpite Feliz e ganhe uma aposta grátis. Loteca Net. A modalidade esportiva de apostas que veio para ficar e fazer sempre muitos vencedores. Esporta AM, tudo para recriação, hobby e esporte. Tênis Under Armour Tribase Cross Preto. Só R$ 379,90. Esporta AM, aqui você encontra o que quer. WhatsApp 18 3199 4000. Tênis Under Armour Tribase Cross Preto. 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 Tênis Under Armour Tribase Cross Preto.